Acesse o nosso site www.fema.org.br Apivida. Saúde pra valer. A gente só vai falar de coisa boa. Se não for boa, não entra nesse quadrado. Se não for boa, não entra nessa roda. Entenderam? Por quê? Porque a vida é pra ser vivida, bem vivida. Existe um monte de coisas na vida. Vai por muito que eu tô na vida há um tempão, tá? Eu já dei uma circulada geral por muitos lugares e descobri o seguinte. Que todo mundo, em todos os lugares que eu fui, busca essencialmente a sua maneira, da sua forma, a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E tem um negócio sobre Deus que eu acredito piamente. Eu acredito que Deus nos colocou aqui principalmente pra duas coisas essenciais. Primeiro, pra brilhar. E segundo, pra ser feliz. Aí o resto é com a gente. Entenderam? Tem gente que diz assim, ah, meu Deus, me arranja isso, faz aquilo, eu faço promessa, me consegue isso. Sabe como é que eu faço no meu relacionamento com Deus? Eu faço assim, ó. Deus me dá a oportunidade, eu só quero a oportunidade. Pra fazer com o Marçal Leal, por exemplo, uma grande entrevista. Uma entrevista que as pessoas fiquem contentes quando ela acabar. Então eu tô pedindo a Deus aqui que me dê inspiração pra colher as informações que são importantes nessa conversa com o Marçal. Sabe por quê, gente? Porque esse camarada que vocês estão vendo aqui, ele é um revolucionário. O Marçal, né? Você olha assim, revolucionário. Pois o Marçal é. E você vai já entender por que ele é um revolucionário aqui na cidade de Manaus. E essa é uma das razões pelas quais eu trouxe o Marçal aqui. Tá bom? Vai ser uma entrevista muito legal. Ele vai fazer um monte de revelações maravilhosas. Vocês vão adorar. Vão por mim. E esse assunto que eu vou abordar aqui com o Marçal, eu jamais abordei aqui. É a primeira vez. Todo esse tempo apresentando o programa. E é a primeira vez que eu vou abordar uma escola, uma escola que tem a ver com tudo que é bom, tudo que é bacana, tudo que é delicioso na vida da gente. Eu acho até que eu vou, depois da entrevista, pedir uma bolsa pra eu estudar nessa escola do Marçal. Não sei não. Bora ouvir sobre uma nova escola, uma escola de gastronomia. Não é só gastronomia, não é? É um monte de coisa legal, muito legal. E o Marçal é o portador dessas grandes notícias pra gente. Aí vocês vão entender por que ele é um revolucionário. Marçal, seja muito bem-vindo a esse segmento aqui no Portal da Holanda. Vinhos, etc e tal. Hoje nós estamos no etc e tal, né? E nos vinhos também. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Humberto. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus. Da mesma forma como você pede a Deus pra que você consiga extrair de mim todas as perguntas essenciais pro programa, eu também peço a Deus que eu possa responder pra você e pros seus espectadores as respostas que façam com que eles entendam que, como dizia Steve Jobs, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. E eu sempre acreditei muito nisso. Lindo, Marçal. É, porque às vezes, Humberto, as pessoas elas deixam de sonhar, não é por muita coisa. É simplesmente pelo fato de darem ouvido pra os murmúrios alheios. Porque muitas vezes a chama... O disse e disse, né, Marçal? Exatamente. A chama, ela tá acesa dentro de você, só que muito dificilmente vem um ser humano pra você e fala, Humberto, vai lá, cara, vai dar certo, é isso aí, tô acreditando em você. Muito pelo contrário. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas chegam pra você e falam, cara, para com isso, tá viajando na maionese, fica na tua, sai disso, para. E aí você começa a dar ouvido pra essas pessoas e esse murmúrio, ele acaba silenciando a tua voz interior. Aí você deixa teu sonho de lado e você não percebeu que foi um pedaço do seu futuro que deixou de existir. Então, eu sempre pensei muito nisso, sabe, Humberto? E pra mim é um prazer muito grande de estar aqui. Primeiro que você é um cara que eu assisto desde pequeno da televisão. Eu tô há muito tempo por aí, né, meu irmão? Pois é. Eu não posso negar. É uma honra estar aqui. Agradeço ao Alexandre, né, que nos apresentou, né, meu amigo aí de longa data. Meu colega músico. Músico e um excelente músico, diga-se de passagem. Assim como você também, né? Obrigado, querido. Do jazz. Obrigado. E a gente tá aqui pra isso, a gente tá aqui pra trazer a boa nova. Marçal, eu acabei de dizer que quando o meu filho nasceu, eu tava falando em off contigo, isso foi no ano 2000. Os vinhos que eu servi pros meus amigos, pra celebrar esse grande acontecimento da minha vida, todos vieram de fora. Porque aqui em Maranhão, era difícil, né? Era difícil. Vinha poucos vinhos. Aí, não existia a palavra sommelier, não existia a palavra gourmet, gourmand, terroir. O nome das uvas, ninguém sabia, ninguém falava nada. E hoje, tá bem diferente. Aí vem você com uma escola chamada Chef Gourmet, Escola de Gastronomia. Me fala dessa sacada. O que que te motivou, né? E eu te chamei de revolucionário por isso. As pessoas já começaram a entender o que que te motivou a montar uma escola que forma pessoas que vão, através dos ensinamentos colhidos na tua escola, mudar as suas vidas e levar prazeres e sabores e profissionalismo à vida de outras pessoas. Humberto, eu vou te ser bem sincero. A pandemia, ela foi muito cruel pra muita gente. Eu perdi colegas de trabalho, né? Cito aqui até uma pessoa que eu admirava muito, que era o professor Calheiros, grande mestre da literatura do nosso estado. Deus o tenha. É, que trabalhou comigo. E perdi, tive amigos que perderam familiares. Graças a Deus, nenhum familiar meu foi por causa da Covid. Mas eu percebi que no lockdown, logo no primeiro lockdown que teve, aquele que as pessoas não podiam nem chamar, que não tinha entregador. É verdade. E eu percebi ali que muitas pessoas que ficaram em casa, que não sabiam fazer a sua comida, que viviam de entrega, né? Que viviam de comer fora. Essas pessoas passaram um perrengue muito grande. E muitas dessas pessoas, elas perceberam que na cozinha são uma negação. Muitas pessoas perceberam que tem um talento pra cozinha. E aí, quando eu passei por isso também, não, eu tô no segundo grupo. Eu sempre gostei de cozinhar, da minha infância, sempre, sempre. E eu percebi que alguns amigos meus, eu perdi minha mãe com oito anos de idade, Roberto. E foi por causa da perda da minha mãe que eu fui forçado a aprender a cozinhar. Porque a minha infância, ela não foi uma infância assim, muito boa. Passei por muitas coisas na minha vida, das quais muitas delas era aprender a me virar. Fui pro exército, passei oito anos no exército, aprendi muita coisa lá também. E eu sempre gostei muito dessa situação da cozinha. Na minha casa, a minha cozinha chama-se Massal Leal. Minha esposa cozinha de vez em quando, os meus dois filhos, minhas duas filhas também. Mas eu sou o cozinheiro da minha família. E os meus amigos vinham até mim se queixar disso. Poxa, Massal, cara, eu tô praticamente passando fome porque eu não sei fazer um ovo. E aí eu disse, caramba, por que não invertir nessa situação? O que foi que eu fiz? Fui procurar. A Chef Gourmet, ela é uma franquia. A Chef Gourmet, ela é uma franquia que existe há dois anos, apenas dois anos. E em dois anos, ela já tem 35 unidades espalhadas pelo nosso país. Mas por que essa ascensão, gramado, o sul, praticamente cada... A base da Chef Gourmet é onde? É no sul. É no sul. Mas nós já estamos no sudeste, nós já estamos no nordeste. No norte, nós temos Manaus e Belém. Manaus, nós inauguramos há dois meses. Em Belém, a gente inaugura em novembro. Tanto Belém quanto Manaus é do grupo que nós fazemos parte. Ok. E aí eu fui pesquisar na internet, vi essa franquia chamada Chef Gourmet e fui procurar a Chef Gourmet. Eu achei muito interessante pelo seguinte aspecto. Você não precisa de muita coisa para você fazer a diferença na gastronomia. Você precisa do quê? Da boa mesa. Você precisa ter o amor por isso. Concordo. Você precisa ser aquela pessoa curiosa em querer comer melhor, em querer beber um vinho melhor, em querer ter um atendimento melhor. E a Chef Gourmet, ela preconiza isso. O CEO da franquia, que é o Josemar, ele é uma pessoa que vendeu churrasquinho de gato lá no sul. Só para você ter uma ideia. Começou na base mesmo. Na base. Então, quando ele sonhou esse sonho do qual nós agora fazemos parte como franqueado, ele pensou em todos os possíveis detalhes para esse sonho. E graças a Deus ele sonhou um sonho, que é um sonho que está dando muito certo. Para você ter uma ideia, a gente tem um grupo no WhatsApp dos franqueados. Toda semana entra praticamente um novo franqueado. Em algum lugar do Brasil. Em alguma parte. Porque é uma escola que não vende cursos. Nós da Chef Gourmet não vendemos cursos. Nós fomentamos sonhos. Porque é como eu acabei de falar no início da nossa entrevista. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Concordo plenamente. Humberto, para você ter uma ideia, a minha filha é a gestora da Chef Gourmet aqui em Manaus. A Amanda, uma jovem de 24 anos. Uma jovem que está se formando em engenharia de alimentos. Foi um dos motivos também que me levou a procurar um segmento que tivesse a ver com isso. E graças a Deus ela foi, fez a formação, passou dois meses no Sul. Voltou de lá com uma outra cabeça doutrinada na cultura Chef Gourmet. Lindamente. E assim, e ela está fazendo a diferença, sabe? E quando ela voltou, que ela disse, pai, é isso que eu quero fazer. Pronto. Eu falei, tu está comigo nessa feira. Ela disse, estou com o senhor. Ela, uma jovem que já foi presidente das empresas junhos dentro da Federal, que ela faz engenharia na UFAM. É uma jovem que, apesar de fazer engenharia de alimentos, mas ela sempre teve esse tino para o administrativo. E quando ela chegou para mim, ela disse, pai, estou com o senhor. Vamos encarar. Para a gente estar junto, disseram o que eu queria. E aí, é assim, Humberto. Eu sempre pensei em desenvolver um negócio nosso. Eu sou professor, o ministro da disciplina de Química, é uma grande escola aqui na cidade. E fica sempre aquela chama, sabe? Cara, mas e aí? Será que eu não posso fazer uma coisa diferente? E aí eu pensava, eu só vou montar um negócio quando o meu negócio conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Isso sempre foi algo que despertou dentro de mim. E a minha filha me contando... Então, isso é uma missão de vida para ti, não é, Marcelo? Exatamente. A minha filha, ela, antes de ontem, chegou comigo assim e disse, pai, teve uma senhora que ela procurou a nossa escola, porque lá nós temos Chef Kids. Para você ter uma ideia, eu tenho um filho de seis anos, que é o Lorenzo. Beijo, Lorenzo, do papai para você. O Lorenzo é o nosso primeiro aluno da turma de Chef Kids. O que quer dizer Chef Kids? Chef Kids é um curso de dois anos. Onde crianças de seis anos de idade até os treze, quatorze anos, eles são formados em Chef de Cozinha. Isso é inédito. Isso não existe no nosso estado. Que maravilha, Marcelo. E são dois anos de curso nos quais ele vai na escola duas vezes por semana. Uma vez ele faz quatro horas de aula prática. E a segunda vez ele vai na escola para fazer o inglês instrumental. Então, é uma formação... Quando você, por exemplo, Humberto, quando você assiste... Eu, por exemplo, quando eu assisti aqueles programas de reality na televisão, que trabalhavam com crianças, eu ficava impressionado. Porque as crianças fazem uns pratos ali que você diz, meu Deus, como que um menino desse de dez anos consegue fazer uma lagosta desse jeito? Me diz uma coisa, Marcelo. Falando sobre isso, então. É, eu entrevistei aqui uma chefe gourmet e a Maria do Céu. Aí ela disse o seguinte, Humberto, eu nasci para ser chefe. Eu nasci para cozinhar. Eu acho que o meu coração está na ponta dos meus dedos. Eu só precisei descobrir isso um belo dia. Você concorda? Essas crianças nasceram com esse talento? Isso é um negócio inato, né? Humberto, eu tenho um outro filho de dois anos, que é o Levi. A minha esposa, ela comprou um fogão de brinquedo que, diga-se de passagem, há uns dez anos atrás, se você fosse atrás de um fogão de brinquedo, quais eram as cores que você achava? Rosa. É verdade. É ou não é? A coisa está mudando, Humberto. Hoje a minha esposa conseguiu comprar um fogão azul. Ela achou um fogãozinho azul. Por quê? Porque a cultura está mudando. Você pode prestar atenção. Hoje o homem está na cozinha. É verdade. É ou não é? Eu tenho vários amigos meus que o lazer, o hobby deles é cozinhar o final de semana para a família. Tem coisa melhor? Eu tenho até a impressão. A impressão minha agora é que tu falaste isso. Que, pelo menos em alguns restaurantes que eu vou por aí, que a maioria das equipes é formada por homens. E todas as vezes, em todo restaurante que eu vou, tem duas coisas que eu não posso deixar de fazer. Primeiro é querer saber o nome do garçom que vai me atender. me apresentar para ele. E a segunda coisa é que no final da refeição eu quero conhecer o chefe. E eu acho que duas ou três vezes veio uma chefe mulher. Porque a maioria é chefe homem. Não é verdade? Isso está acontecendo. Esse meu filho de dois anos, Humberto, ele está sendo responsável em deixar no pai dele uma escoliose. Porque todas as vezes que eu estou num fogão, ele quer estar no meu colo. Ele quer estar no meu colo porque ele vai para cima do fogão e ele fica assim, ele fica sentindo aroma. Pega a colher, fica tentando mexer. Desenvolvendo o olfato. Exatamente. Então, eu acho que é do ser humano. O ser humano, do momento que ele aprendeu a dominar a técnica do fogo, que ele percebeu que através da temperatura ele conseguia transformar o alimento dele num outro patamar, desde ali eu acho que foi embutido no nosso DNA essa vontade de cozinhar. Me diz uma coisa, vontade de cozinhar. Lá na escola, eu já sei que as crianças podem se aprimorar esse talento. E o que mais? Quem mais pode participar e que curso você está oferecendo? Lá na Chef Gourmet? Na Chef Gourmet. Escola de Gastronomia. Na Chef Gourmet, nós temos lá duas situações. Para que fique bem claro para o telespectador. Nós temos aquela situação daquela pessoa que ela quer receber um WhatsApp e nesse WhatsApp está assim, ô Humberto, cara, a galera adorou o teu prato. Poxa, o teu drink foi maravilhoso, cara. Aquela indicação do teu vinho, Humberto, a galera adorou. Olha, Humberto, aquele teu bolo que você fez uma delícia. É o reconhecimento, né? Esse reconhecimento é para aquele segmento que quer chefe por hobby. Mas tem aquele outro grupo de pessoas que querem receber um WhatsApp assim, Ei, Humberto, está chegando um grupo de executivos aqui na nossa cidade. A gente precisa contratar o melhor chefe, você está disponível. Eu, Humberto, eu estou fazendo o meu aniversário. Quero aquele bolo de casamento, eu quero aqueles quitudes e eu quero contratar o melhor confeiteiro da cidade. Esse é o segmento do chefe profissional. Então a nossa escola Chef Gourmet, ela atende esses dois públicos. Então ela atende aquele segmento das pessoas que querem aprender a cozinhar, querem se aperfeiçoar para a família, para o amigo, para ela mesma. E nós temos o outro segmento de cursos que são para aquelas pessoas que querem viver disso, que sabem que tem a vocação para isso. E não é só cozinhar, tem o barbê também, não é? Tem tudo. Por exemplo, vocês formam garçons também, aprender a servir. Vocês formam, por exemplo, pessoas que têm que aprender a ler o rótulo do vinho para o cliente, a abrir corretamente, tirar a rolha corretamente da garrafa. Esse é o curso de sommelier. Vocês têm esse curso de sommelier também? Nós temos o curso de sommelier profissional com a professora Amanda. A professora Amanda, só para você ter uma ideia, ela tem mais de 40 visitas técnicas em vinícolas nacionais e internacionais. Ela tem uma formação internacional na Itália. Ela é uma pessoa que trouxe para o Amazonas um projeto, que é o projeto Vimos e Elas, que eu acho que hoje é um dos maiores que tem aqui. Eu conheci esse projeto. E a Amanda, ela é fantástica. Por quê? Porque ela é apaixonada por vinho. E quando você faz alguma coisa, eu sei um exemplo disso. Por que você é bom no jazz? Por que você é bom como apresentador? Porque você ama isso. E tudo a ver com paixão mesmo. É paixão. Tem mesmo, é paixão. Quando você está fazendo alguma coisa, não pelo dinheiro, não pelo reconhecimento. Você falou no início do programa que você pede para que Deus te ilumine, para que você brilhar, não é ser farol, brilhar e iluminar caminhos. E quando você faz alguma coisa com paixão, com amor, o resultado é só não é dar certo. Não tem como dar certo. Exatamente. E outra coisa, né, Humberto, que a gente percebe muito, que o ser humano também, quando ele projeta alguma coisa na vida dele, por exemplo, alguns amigos meus me chamaram de louco. Uma saúde está numa pandemia, o comércio pode fechar a qualquer momento. E você está trazendo uma franquia no Vieira Alves, um imóvel que deve ter um aluguel altíssimo. É, no Vieira Alves. Era onde ficava o Lá Farruca. O Lá Farruca. Rua Pará, esquina do Rio Madeira. A Rua Pará. Isso, ao lado do Bandeirão. Não tem como errar. Aquela rua ali, a Rio Madeira? É, a Rio Madeira. Que é a do supermercado lá no canto. Não tem como errar. Não tem como errar. Porque a vida é assim. São duas linhas. Ou dá certo ou dá errado. O campeonato vai passar pessoas assim, que pensando, ah, será que vai dar errado? Vão passar a vida inteira sem saber como seria se tivesse sido. É a situação do sonho. Não é? Deixa para trás e não sabe como é que seria o futuro. Eu não sou assim. Eu foco na possibilidade de dar certo. É onde eu foco. Tem a possibilidade de dar errado para todos os outros. Para mim vai dar certo. A minha avó dizia que não se arrisca não apetisca, né? Não tem citado aí? E não faz sentido isso? Como é que as pessoas podem, Marçal, se matricular? Podem visitar a escola? Podem. As pessoas podem ir lá? Horário de comercial? Nós temos um Instagram, que é escolachefegourmet.manaus. Esse é o Instagram? Esse é o nosso Instagram. No nosso Instagram tem todas as informações. Escolachefegourmet.manaus. Paula, você está mostrando aí, né? Paulo está mostrando aí. Obrigado, Paula. Escolachefegourmet.manaus. É porque se você chegar no Instagram e colocar a sua escola Chefe Gourmet, vai aparecer lá 35 escolas. Nós colocamos... Então a nossa é .manaus.manaus. Ok. Então lá você tem todas as informações, inclusive você consegue fazer o agendamento. Lá nós temos consultores que inclusive foram para o Sul, foram formados na cultura Chefe Gourmet. E são essas pessoas que vão fomentar o teu sonho. É. Então são essas pessoas que vão lá te apresentar os cursos. E me diz uma coisa, e vocês, as aulas são o que? De manhã, de tarde, de noite ou só de manhã e tarde? Nós temos turmas pela manhã, turmas pela tarde e turmas pela noite. Nós temos, por exemplo, o nosso primeiro curso assim, que foi um curso super concorrido, Humberto, que nós já sabíamos disso desde o início. Foi o curso de bartender. Olha... O nosso curso de bartender, nós temos uma turma no sábado de manhã e estamos inaugurando... Eles aprendem a fazer os drinks? Os drinks. Estamos inaugurando a segunda na terça-feira agora. Foi a primeira turma que encheu. Terça-feira, na semana que vem, já inaugura? Já inaugura a segunda turma. Uma outra turma. Porque a turma de sábado já fechou e nós estamos abrindo a de terça. Por quê? Porque os nossos alunos de bartender... Ainda tem vaga? Tem vaga. Tem vaga. Poucas nós não temos. Quantos alunos você quer? São turmas reduzidas. Cada turma nossa suporta 12 alunos. Bom, bom isso. Porque aí o professor tem como acompanhar. É manter a atenção dos alunos. A gente quer qualidade. Lindo. Esses alunos vão estar levando o nome da chefe gourmet. É claro. Qual é o propósito da nossa escola? É trazer alta gastronomia para a nossa cidade. E no final dos cursos, todos são credenciados, diplomados, recebem certificado? Todos. É porque assim, Humberto, e isso é até bom que se esclareça. Nós temos um curso de chefe profissional. No nosso curso de chefe profissional, 80% dos nossos alunos são formados em gastronomia. Aí você olha assim, Massal. É, eu já estou te olhando assim. Como? O cara já fez gastronomia e ele vai fazer mais dois anos de chefe profissional? Olha. Qual é a resposta que o aluno dá para a gente lá? É porque ele quer prática. A chefe gourmet, ela é uma escola prática. Ele quer técnica. O último módulo do nosso curso, ele chama-se cozinha autoral. Só que como que você vai ter um prato seu se você não sabe as técnicas que você vai... Autoral significa um camarada que vai montar uma receita, ele e resultante em um prato criado por ele. Só que para isso ele tem que ter técnica. É lógico. Ele tem que saber uma cocção. Ele tem que saber o ponto certo da proteína que ele está usando. Massal, a mamãe dizia um negócio interessante, maravilhosa Arlete Botelho. Ela dizia o seguinte, meu filho, o segredo está na mão. Está na mão. A mão ajuda. Você além de ter o talento, você além de querer ser cozinheiro. O que é a mão que a mamãe falava? Ela disse, meu filho, se você errar na mão a comida não fica legal. Então tem que acertar na mão. Não é que as nossas mães falavam isso? Falavam. E é interessante você citar isso porque, por exemplo, no bartender, o nosso professor lá é o professor Tomate. Professor Tomate e Tomate porque ele se intitula Tomate. Ele ama ser chamado desse jeito. O professor Tomate, ele não é daqui, ele é paulista. Ele é uma pessoa que ele já trabalhou nos maiores restaurantes de São Paulo. Ele veio para cá convite. E está ministrando a aula aqui. Está ministrando a aula lá. Ele já foi considerado um dos dez melhores bartenders do nosso país. Que legal. Humberto, Deus, ele é tão maravilhoso com a gente que a minha equipe de professores que eu tenho lá, se eu for mostrar o currículo para você, você vai dizer, Marçal, esse cara não mora em Manaus. Eu, Marçal, fiquei impressionado. Eu não sabia que na nossa cidade nós tínhamos profissionais tão gabaritados como esse. O Tomate, eu lembro de um desafio que ele fez numa aula de sábado, que ele pegou os mesmos ingredientes de um drink para ele e na mesma proporção ele colocou para um outro aluno nosso que já trabalha, inclusive, na noite fazendo drink. Era um teste. Um teste. Ele queria provar que é muito da pessoa. É a mão. É a tal da mão. É a tal da mão. Impressionante que não ficou o mesmo sabor. Não fica, né? O mesmo ingrediente. É porque se botar um pouquinho de sal a mais, um pouquinho de limão a menos, um pouquinho disso a mais ou a menos, muda tudo. E a vivência, né? Ele tem a experiência. Dos 12 alunos, Tom, 12 alunos que nós temos na turma de bartender do sábado da manhã, 10 já estão atuando no ramo. Dois não estão porque já são donos do seu negócio. Já atuando no ramo. Que já fizeram o curso e já estão trabalhando. Já estão trabalhando. Isso eu estou falando com dois meses de curso. Parabéns. Com dois meses a gente já está fazendo a diferença na vida dessas pessoas. E vai fazer muito mais. Muito mais, se Deus quiser. Qual é o telefone de lá? Quer divulgar o telefone? É melhor pelo Instagram. É melhor. Porque pelo Instagram ele consegue... Eu fico lá com esse negócio de telefone. Mas pelo Instagram ele tem todas as informações. Eu não decoro, mas eu ganho o número do meu telefone. Eu também tenho muita dificuldade. O negócio é o Instagram e o WhatsApp. O WhatsApp. Pelo Instagram ele consegue falar. Repete o Instagram, por favor. Escolachefegourmet.manaus E o WhatsApp? Arroba? O WhatsApp seria o 984152268. Ok, esse é o WhatsApp. Ele pode chamar nesse WhatsApp que a gente está à disposição. Ali eu vou falar uma coisa para vocês. Ah, e as pessoas aprendem a ler o rótulo, aprendem a servir, a abrir a garrafa, a escolher o vinho branco para aquela comida. E o melhor, eles degustam. Lá não é uma aula teórica. Eles degustam o vinho também. Eles degustam o vinho. A chefe, a professora... Quer dizer, tem uma etnologia também envolvida. A professora Amanda, ela, para toda aula de Marçal, eu vou precisar desses vinhos para a aula. Amanda é top. E aí o que ela faz? Ela degusta com os alunos. Marçal, muito obrigado pela entrevista. Eu sei que o sucesso para a escola de gastronomia chefe gourmet, ela virá por gravidade. Não tem como não ter sucesso. Parabéns. Está vendo? Todo mundo agora está entendendo que ele é um revolucionário. Está entendendo? Modificar a vida dos outros através de ensinamentos. É de um camarada que veio para revolucionar, para fazer a diferença não só na sua vida, mas na tua vida, na minha. Principalmente, olha, eu, por exemplo, eu sou um gourmand, eu gosto de comer. Ele é um gourmet, ele gosta de fazer a comida. Então, imagina essa dupla aí, ó. Você que sai de casa para aprender a cozinhar, para aprender a fazer coisas boas, que você vai servir as outras pessoas. produto do talento dele, do dom dele, de revolucionar a vida dele e a sua vida e a minha vida. Marçal, obrigado. E fica o convite, né? Fica o convite para quem quiser degustar da nossa palha amazônica, que é uma receita da nossa chefe Débora Valente, que é uma chefe ganhadora do Prêmio Domain de 2017. Ela é embaixadora da cozinha brasileira, para você ter uma ideia, a nossa chefe. Ela tem uma receita chamada palha amazônica. Palha amazônica. Feita com bolacha de motor. Se eu for lá, eu provo? Prova, com toda certeza. Eu vou lá provar essa palha amazônica. Fica o convite, porque... Eu posso ir? Pode, você é nosso convidado. Me diz uma coisa, de onde vieram esses vinhos? Esses vinhos aqui, a gente não pode esquecer. Eu trouxe até uma embalagem, se eu puder mudar, porque é parceiro nosso, né, do Ariel. Ariel Sarkis. Esse camarada veio aqui. E é parceiro. Ele mostrou que ele tem uns vinhos grandiosos. Parceiro nosso. Esses vinhos vieram lá do Ariel? E fica a dica, meralhes vinhos. Então, são vinhos que você tem que degustar ajoelhado. Porque são maravilhosos. Tá bom? Obrigado. Meu irmão. Tamo junto. Bom fim de semana. Sucesso. Sucesso. Pra nós. Gente, por hoje é só. Eu vou falar uma coisa só pra vocês. Amanhã à noite, amanhã à noite, tem jazz lá na Adega Grand Cru, lá na Ponta Negra. É a nova Adega Grand Cru. A Grand Cru, aquela lá da Efigênio Salles, agora abriu uma filial, né, lá na Ponta Negra. Deixa eu ver, se eu vejo aqui rapidamente pra vocês, o endereço da Adega Grand Cru, onde uma banda de jazz chamada My Manhattan Jazz vai se apresentar. É lá na Avenida Coronel Teixeira, 6225 Britânia Park Offices, Vila Albert. É lá onde fica a nova Adega Grand Cru, onde a banda My Manhattan Jazz, a melhor banda de jazz em Manaus, tá? Vai se apresentar. Bom fim de semana. Fiquem com Deus. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Tá? E vá lá e se inscreva na Chefe Gourmet, História de Gastronomia. Esse camarada aqui, fora de série, ok? Ele é o cara. Até segunda, gente. Tchau, tchau. Neste lugar, vários profissionais foram capacitados para estarem nestes lugares. Aqui, existe um lugar especialmente selecionado pra você. Vem ser singular educacional. A educação muda você e você muda o mundo. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. A Pivida é medicina e odontologia inteligente pra todo o Brasil. Com inovação, tecnologia e acolhimento pra entregar a saúde que você merece. A Pivida. Saúde pra valer. A Pivida é medicina e acolhimento pra todo o Brasil.